A escritão de Deus está conectado sobre nós Você e eu, nosso amor é dos teus Se depender de mim eu vou te procurar Nosso amor vai ser pra sempre minha mulher Elodie, eu vou soar Nosso amor, eu juro, não vai acabar Quando eu falo a verdade é só acreditar É só acreditar minha mulher Elodie, eu sou Nosso amor não vai acabar Juro, eu sou acreditar É só acreditar Mesmo com as turbulências desse amor É só acreditar Mesmo com todas as fofocas lá da zona É só acreditar Mesmo com todas as turbulências desse amor É só acreditar Mesmo com todas as fofocas lá da zona É só acreditar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho